As inscrições para o vestibular do Instituto Federal do Tocantins começam nesta quarta-feira. São ofertadas 2.983 vagas, sendo 1.770 para cursos técnicos integrados ao ensino médio e 1.213 para graduação. Ao todo, são 22 cursos disponíveis. A taxa de inscrição é de R$ 40,00 para as vagas de graduação e 20 para os cursos técnicos. Os candidatos podem solicitar a isenção até o dia 30 de outubro. Neste ano, o Instituto irá ofertar o curso de bacharelado em farmácia, no campus de Araguaína, que conta com outros cursos na área da saúde. Os interessados devem se inscrever no portal do candidato, disponível no site do IFTO, até o dia 18 de novembro. Conforme o edital, é necessário preencher um formulário, além de ser obrigatório que o candidato tenha uma conta de e-mail ativa. As provas estão previstas para o dia 8 de dezembro deste ano. O resultado do vestibular unificado deve ser divulgado no dia 13 de janeiro de 2025. Obrigado.